Fala pessoal, tudo bom com vocês? Depois do teste na Tiger 900 Rally Pro, chegou a vez da Tiger 900 GT Pro Roda de liga leve, 19 na dianteira, 17 na traseira, motor com 108 cavalos de potência 9,1 kg de torque, transmissão 6 velocidades, com quickshifter, tanque 20 litros Essa é a versão 2024, top de linha com roda de liga, foi completamente reformulada o motor Está vibrando menos, a moto está mais econômica, espetacular O preço dessa versão aqui, R$ 76,5, R$ 76,5 Se você quiser uma versão com menos acessórios, tem a GT, que não tem quickshifter e nenhuma outra coisa Ela está partindo de R$ 69,5, diferença considerável Claro que independente da moto que você pegar, você que é inscrito no canal ganha aquele super cupom de desconto Para fazer a cotação de seguro de sua moto, com a página consultoria em seguros Ela trabalha com todo o segurador do Brasil e vai fazer a melhor cotação para te atender É só clicar no link da inscrição e fazer a sua cotação Não tem como na galera, Big Trail, não dá para ficar sem seguro Deixa eu ligar aqui para vocês ouvir o ronco Motor 3 cilindros Realmente espetacular Olha como é que o giro sobe rápido Fica com algumas imagens Bom, bora acelerar a máquina e vamos ver se ela manteve a limitação eletrônica De R$ 204, assim como a sua irmã Rally Pro Vamos lá, após a reta principal, acelera para valer Mas acredito que vai limitar antes A moto ficou muito forte Primeira puxada, 205 de pico, limitada eletronicamente Dá mais uma esticada aqui Tem mais uma reta, sem movimento E senhores, ela chega a essa velocidade de limitação em quinta marcha Reparem aqui, ó Quinta marcha Aí limitou Eu coloco a cesta Aí é overdrive E é isso aí Aprovadíssima Vou fazer agora um teste ride completo nessa máquina Mas já adianto para vocês que o quickshifter está melhor Vibração praticamente não existe Totalmente estável a moto Realmente a potência é perceptível o ganho, né? Sobe o giro rápido A moto melhorou significativamente Tamo junto Até o próximo vídeo Bora agora para o teste ride de rodovia Valeu!